Os benefícios de uma dieta rica em frutas e vegetais. Uma dieta rica em frutas e vegetais traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Esses alimentos são verdadeiros super-heróis quando se trata de nutrição e bem-estar. Vamos entender por que eles são tão importantes e como podem melhorar nossa qualidade de vida. Em primeiro lugar, as frutas e vegetais são fontes poderosas de vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo. Eles são carregados de nutrientes como vitamina C, vitamina A, potássio, fibras e muitos outros. Essas substâncias são fundamentais para o bom funcionamento de nossos órgãos, sistema imunológico e metabolismo. Uma dieta rica em frutas e vegetais ajuda a fortalecer o sistema imunológico, tornando-o mais resistente a doenças e infecções. As vitaminas e minerais presentes nesses alimentos ajudam a impulsionar as defesas do nosso corpo, protegendo-o contra invasores indesejados. Além disso, as fibras presentes nas frutas e vegetais contribuem para a saúde intestinal, promovendo o crescimento de bactérias benéficas e ajudando na absorção adequada de nutrientes. Outro benefício importante é que frutas e vegetais são geralmente baixos em calorias e ricos em fibras. Isso os torna ótimas opções para quem busca manter um peso saudável e controlar o apetite. As fibras presentes nesses alimentos ajudam a aumentar a sensação de saciedade, fazendo com que nos sintamos satisfeitos por mais tempo e evitando excessos alimentares. Além disso, frutas e vegetais são alimentos naturais e estão associados a um menor risco de desenvolver doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes e certos tipos de câncer. Eles são ricos em antioxidantes, compostos que combatem o estresse oxidativo e ajudam a proteger nossas células contra danos. Essas propriedades antioxidantes estão presentes em frutas coloridas, como mirtilos, morangos, uvas e vegetais de folhas verdes, como espinafre e couve. Uma dieta rica em frutas e vegetais também contribui para a saúde mental. Estudos mostram que esses alimentos estão associados a um menor risco de depressão e ansiedade. Os nutrientes presentes neles, como as vitaminas do complexo B e o magnésio, desempenham um papel importante na regulação do humor e no funcionamento adequado do cérebro. Para aproveitar ao máximo os benefícios das frutas e vegetais, é importante consumi-los de forma variada e colorida. Quanto mais diversidade de cores em seu prato, maior a variedade de nutrientes que você estará ingerindo. Experimente novas frutas e vegetais, inclua saladas, smoothies e sucos naturais em sua rotina. Em resumo, uma dieta rica em frutas e vegetais traz uma série de benefícios para a nossa saúde. Eles fornecem nutrientes essenciais, fortalecem o sistema imunológico, auxiliam no controle de peso, reduzem o risco de doenças crônicas e promovem o bem-estar mental. Portanto, vamos incluir esses alimentos maravilhosos em nossa rotina diária e colher todos os benefícios que eles têm a oferecer.